Galera, olha o que a Samsung mandou aqui pra gente testar. Galaxy Z Flip 4, o mais novo lançamento deles, já tá aqui em mãos. Eu tô utilizando ele por algum tempo e vou falar pra você o que eu tô achando e falar um pouquinho pra quem que é esse tipo de smartphone. Porque é um smartphone diferenciado e que tem uma portabilidade incrível. Então antes de eu começar, deixa o like, se inscreve no canal e roda a vinheta. O Galaxy Z Flip 4 é o primeiro smartphone dobrável desse tamanho que eu testo. Eu já testei o Z Fold 3 e agora tô aqui com o famosíssimo Z Flip 4. Nessa cor aqui, rosé gold, muito bonita, muito diferente. É uma cor muito bacana, tá? Aqui nós temos um peso bem leve, tá? Ele pesa 187 gramas. Levando em consideração que é um aparelho que dobra, né? Nós temos um peso consideravelmente ok. Tá na faixa dos outros smartphones. Temos aqui na parte de trás vidro, nas duas partes. Aqui na parte de fora é um diferencial que eles trouxeram. Nós temos uma tela aqui ó, se eu fecho o aparelho, essa tela me mostra o horário e também a gente tem várias funcionalidades dentro dela. Se eu segurar em cima, ela se torna praticamente aqui ó, uma, vamos dizer assim, um smartwatch onde a gente pode escolher várias telas, personalizar elas, deixar da forma que a gente quer e pode colocar do jeitinho que você gosta. Fora isso, ela te dá algumas funções, como música. Você pode controlar o seu Spotify, o seu Amazon Music por aqui. Você tem alarmes. Aqui você pode realizar uma gravação diretamente por aqui com o aparelho fechado, o que é muito legal. Nós temos temporizador e você pode adicionar mais coisas, tá? Você pode vir e adicionar mais widgets, tá bom? É uma telinha que a gente consegue personalizar e até mesmo utilizar a câmera na parte traseira aqui e se ver por essa tela. É uma tela Super AMOLED de 1.9 polegadas com um vidro aqui, Gorilla Glass Victus, aquele que tem a maior proteção hoje para não ter riscos e batidas não quebrarem esse vidro. As duas câmeras, a principal de 12 megapixels e a ultrawide que é também de 12 megapixels e o flash aqui na parte de baixo. Temos a inscrição Samsung aqui, muito bonita, muito bacana. Olha a abertura como que ele funciona, ó. Ele vai fechando o Samsung e fica aberto como um smartphone. Algo que me impressionou bastante é que ele, quando aberto, ele lembra muito um smartphone tradicional. Se você olhar aí, ó, ele é aberto aqui, é um smartphone tradicional, você nem repara que é diferenciado, você pode fechar. Aqui na parte da frente, nós temos uma tela Dynamic AMOLED, né, como eles falam, de 6.7 polegadas e taxa de atualização de 120 Hz. É uma tela que ela é mais espichadinha, né, ela é mais esticada que o que a gente costuma ver, ó. Aqui é o Galaxy M23, o Galaxy M23, ele tem a tela um pouquinho mais larga, vamos dizer assim. Então, ele tem esse diferencial aqui na sua tela e isso torna a usabilidade dele fantástica, tá? A tela aqui, ela é uma tela super brilhante, durante o dia você consegue enxergar tranquilamente. Você consegue sentir o vinco quando você passa o dedo aqui, ó. Esse vinco que tá aí, ó, aparecendo pra vocês, tá vendo? A gente consegue sentir ele, mas no uso do dia a dia não atrapalha em nada, tá? A gente consegue utilizar tranquilamente. Na parte frontal aqui, aparentemente tem uma película, tá? Se você olhar em volta da câmera, olha ali, tem uma película. Isso aqui eu não ouso tirar, né, pra não danificar ou coisa do tipo. E a câmera frontal, que é de 10 megapixels, tá? Nós temos a câmera frontal aqui de 10 megapixels, que faz gravações em 4K, como a câmera traseira. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho o que ela pode te oferecer, tá? Em relação a processamento, o que que tem aqui? Nós temos aqui Snapdragon 8 Plus G1, o mais top no momento da Qualcomm, tá? Então, em relação a isso, você não precisa se preocupar, porque você vai rodar tudo, vai ter desempenho pro dia a dia, tranquilo, junto a uma bateria de 3.700 mAh. Aqui eu achei que poderia ter vindo com 4.000 mAh, né, pra deixar ali, vamos dizer, na base dos concorrentes, mas nós temos aqui uma espessura de 6.9 milímetros, é uma espessura bem fininha. Você vai ter um aparelho super fininho, a gente percebe quando ele tá na mão que ele é um aparelho mais premium, e essa espessura dá ainda um premium a mais pra ele, tá? É todo em metal essa lateral, fechando ele, em relação a espessura, ele se torna 17.1 milímetros de espessura, tá? Enquanto aqui nós temos um tamanho bem pequenininho, ele fica super compacto, no bolso você vai ter ele aí muito compacto, muito legal. Alto-falante estéreo, tá, galera? Você vai ter um alto-falante muito legal, fechado, quando toca a música, ele fica bem alto, porque o alto-falante ele tá aqui na parte interna, e quando a gente fecha ele aqui, ele acaba dando uma pressão, e junto com o alto-falante aqui de baixo, acaba tendo um áudio bem mais alto. A Samsung manda um carregador de 25 watts na caixa, o que é bem interessante, né? Vai carregar bem rápido a bateria dele, mesmo ele tendo 3.700 mAh. É um aparelho que, dependendo do seu uso, você vai precisar carregar ele no final da tarde ou no início da noite, mas o carregador rápido ajuda bastante nisso. Um diferencial que eu acho nesses aparelhos da Samsung é a proteção contra água, mesmo com isso aqui, ó. Uma dobradiça, e mesmo assim, é a prova d'água, né? A Samsung mandou muito bem nisso daqui, porque eu acho que é incrível, né? Você conseguir trazer uma proteção IPX8 aqui nesse aparelho, que é uma proteção contra água, não tem proteções contra poeira, areia e tudo mais, só que você pode mergulhar esse aparelho aqui até 1,5m durante 30 minutos. É meio absurdo, né? Uma coisa que eu tava utilizando ele e eu gostei bastante é isso aqui, ó. Na câmera, se você vier aqui na câmera traseira e clicar nesse ícone aqui de cima, ele vai continuar com a câmera aberta, só que olha aqui, a gente consegue se ver. Então eu consigo vir aqui, ó, apertar o botão de volume, dá uma olhadinha ao botão de volume, ele tira a foto, olha lá. Vou tirar uma foto da câmera aqui pra vocês verem, ó. Apertou o botãozinho de volume, ele já tira a foto da câmera, e a foto vai ter a máxima qualidade do aparelho, né? Porque aqui nós vamos ter a câmera traseira fotografando como frontal. Como que eu saio daqui? Eu não sei nem o que eu fiz, gente. Volta, volta, aí. Olha aqui, ó, nitidez absurda, tá? Nós temos uma câmera de 12 megapixels muito bacana. Aqui mais umas fotos que eu tirei, tá? Daqui a pouco eu vou colocar as fotos pra vocês darem uma olhada. Em relação a gravações, tá? Você tem um aparelho aqui com o Snapdragon mais top do momento, então a gente espera gravações em 4K, que é o que a Samsung trouxe, ó. Grava em 4K 60 na câmera traseira, tá? Na câmera ultrawide... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Na câmera ultrawide, ele grava a 4K. Não, ele grava até Full HD, tá? 30 frames por segundo, ó. Quando a gente habilita o Full HD, ele já joga ali. Em 60 frames já não roda mais. Então, 4K na traseira, Full HD na ultrawide. E na câmera frontal, nós temos gravações em 4K 60 frames por segundo, tá bom? Eu acho que a câmera ultrawide deveria gravar em 4K pelo nicho desse dispositivo, tá? É um dispositivo que traz um diferencial? É. Mas poderia trazer uma gravação em 4K na ultrawide, tá? Eu acho que aqui por ter Snapdragon 8G1 e tudo mais, faltou isso daí pra mim, tá? Claro que primeiras impressões, né? Eu tô aí um dia e meio utilizando ele. É um aparelho que é diferente, tá? No bolso ele fica diferente, mas ele é mais portátil do que um aparelho tradicional. E essa tela te dá uma utilidade melhor pro dia a dia, tá bom? Agora eu vou deixar rolando as fotos e vídeos que eu fiz com ele. E eu já volto pra comentar um pouquinho mais. E eu já volto pra comentar um pouquinho mais. Galera, essa daqui é uma gravação com o Galaxy Z Flip 4 em 4K a 30 frames por segundo, tá? Tô aqui gravando pra gente dar uma olhadinha na nitidez. Olha aqui a nitidez da imagem. Enfim, a gente consegue alternar pra ultrawide diretamente no aplicativo. A gente consegue dar um zoom ali no Felipe, ó, sem perder muita qualidade. Vamos desligar a luz aqui pra gente dar uma olhada, assim vai ficar bacana. Ó, tá aqui ligado. Vamos desligar o trilho. Vamos desligar a principal. E aqui seria como um modo noturno, né? Vamos desligar esse plafond aqui do meu lado. Agora a gente tá no escuro total, galera. Essa é a qualidade. Vamos jogar pra ultrawide agora. A gente começa a ter mais granulação, mas ainda assim tem uma boa nitidez. Vamos ligar novamente aqui o trilho. E o plafond. Vamos dar uma andadinha aqui pra gente dar uma olhadinha. Ó, tem estabilização. Uma estabilização bem legal, né? Pra vocês darem uma olhadinha. Vamos ver o foco. Bem rápido, né? Aqui a nitidez novamente, ó, pra vocês darem uma olhadinha. 4K30 rodando aí pra vocês. Vamos ver se eu consigo alternar pra câmera frontal. Ó, alternei pra câmera frontal já dentro da gravação. O 4K30 também, tá? É o limite máximo dele é 4K60 na traseira. E aqui a gente tem uma qualidade que pra mim tá muito boa. O legal é que a gente pode dar uma dobradinha nele, né? Então a gente consegue ter um ângulo melhor pra gravação. Um ângulo bem legal, por sinal, viu? Pra gravar o seu rosto. Muito bacana. A qualidade do microfone é essa que vocês já estão ouvindo aí. Vamos dar uma olhadinha no HDR. Tá bacana. Funcionando bem. Cara, a qualidade é flagship, né? Você tem um smartphone dobrável. Com o form factor de smartphone tradicional. E com tudo do melhor que a Samsung tem a oferecer. Então como vocês deram uma olhadinha aí nas fotos e vídeos. Você pode ver que a qualidade que a Samsung traz nas câmeras dos seus flagships são excelentes, tá? O único ponto que eu tenho a questionar é a gravação na ultrawide, né? Apenas Full HD. Talvez com uma atualização eles possam trazer isso. Porque o Snapdragon 8G1, ele tem aí uma qualidade e uma potência necessária suficiente, né? Pra rodar em 4K ali uma gravação. Talvez o sensor não suporte, mas aí é um adendo que eu falo pra você. Primeira impressão que eu percebi de ponto que eu tenho a questionar é isso. É um aparelho de 7 mil reais que não tem gravações na ultrawide, enquanto um A52, por exemplo, tem. Então aí eu fico assim um pouco balançado. Mas é só isso por enquanto. Portabilidade incrível. Tela incrível. A bateria tá durando bem, tá? Claro, eu não instalei todos os meus aplicativos ainda. Só que quanto mais aplicativo instalado, mais vai drenar, tá? Tá durando aí dois dias essa bateria. Então assim, eu acho que tá com uma qualidade excelente o aparelho, tá? Principalmente a construção. É um aparelho que tem uma construção muito bacana. Tá? Pra vocês terem uma ideia, ó. 95% de bateria. Eu peguei ele 9 horas da manhã, tirei algumas fotos, tava dando uma olhadinha nas configurações e já desceu 5%. Pra vocês terem uma noção. E não tá todos os meus aplicativos aqui. É uma bateria que, como eu falei, vai ter que ser carregada dependendo do seu uso. Ali na parte da tarde, umas 5 a 6 horas, tá? Então, primeiras impressões do Galaxy Z Flip 4. Um aparelho caro, mas que entrega um diferencial em portabilidade e funcionalidade muito bacana. Sem deixar de lado a expertise da Samsung, tá? Onde ela traz muita funcionalidade, câmeras bem trabalhadas. HDR muito bem trabalhado, como vocês viram na foto. E a câmera frontal com uma nitidez muito boa, tá bom? Bom, o diferencial dele, portabilidade, proteção contra água, pelo preço, quem compra, espera pelo menos isso, né? Então, é um aparelho que é aberto, é o tradicional e fechado, parece uma caixinha de maquiagem, né? Muito bacana. Vou deixar o link na descrição se você quiser adquirir. Deixa o like, se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida sobre ele, enquanto eu tô com ele aqui, ó, comenta aqui embaixo ou me chama no Instagram que tá passando aqui do lado. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.